A Câmara do Batulho realiza nesta terça-feira a última sessão antes do recesso do meio de ano. Na pauta, alguns projetos importantes, como uma emenda à lei orgânica do município, que muda as regras sobre a composição e a destituição da mesa diretora aqui da Câmara. Na pauta ainda, a reestruturação administrativa aqui da Câmara, planejada para atender algumas determinações do Ministério Público e do Tribunal de Contas, entre elas a exigência de curso superior para o preenchimento de cargos importantes administrativos aqui da Casa. Com o projeto, o presidente da Casa, Silvinho Brandão, do PSDB, cria alguns cargos de extingue outros. Há vagas que devem ser preenchidas por concursos públicos e também aquelas que devem ser preenchidas por livre indicação do presidente e da mesa diretora. Um dos pontos polêmicos do projeto é o fato de que o jornalista assessor de imprensa da chamada Casa do Povo não vai ser preenchido por concurso, e sim por indicação. Isso abriria a possibilidade de que uma indicação política para esse cargo pudesse deturpar a função da comunicação institucional do Poder Legislativo, que poderia acabar sendo confundido com o marketing político, ainda que disfarçado dos atuais legisladores. No final das contas, com as futuras demissões e contratações nesses postos-chave, o custo da folha de pagamento da Câmara de Ubatuba deve aumentar em mais de R$ 500 mil no ano. Mas isso não deve ser um grande problema para os dez vereadores, que já negociam com o prefeito Sato um aumento do orçamento da Câmara para o ano que vem, que deve ultrapassar os R$ 12.300.000. Outro ponto que volta ao plenário na noite desta terça-feira é o projeto do vereador José Roberto Júnior sobre o passe estudantil nos ônibus urbanos, que já atende aos estudantes do ensino fundamental e médio e, se aprovado, passaria a valer também para os universitários e os estudantes de nível técnico. Será votado ainda a criação de uma data para homenagear os imigrantes japoneses, que sofreram diversas violações de direitos durante e depois da Segunda Guerra Mundial. De modo especial, os mais de 170 presos na Ilha Anchieta em 1946. A sessão vai ter ainda a oficialização do nome de uma rua e homenagens a atletas da cidade. Continua acompanhando a cobertura política do informarobatuba.com.br Você também encontra notícias sobre o esporte, o turismo, a cultura da cidade.